Olá, queridos! Canal Apocalipse e Final dos Tempos, 5 de fevereiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar, acho que são 5, 5 sonhos. É interessante como de um dia para o outro, assim, eu vou apresentando os sonhos e aí acabam os sonhos. Mas de um dia para o outro já tem um monte de sonhos de novo. É algo impressionante, irmãos, o que Deus faz. Antes, vamos pedir o like missionário. Hoje, vamos formar as últimas noivas em nome de Jesus, irmãos, porque o tempo é curto, o tempo está apertado. O rei dos dias está vindo nos buscar em nome de Jesus. Esse sonho é de uma menina chamada Isabelinha. Ela deixou um comentário muito interessante, uma menina de 10 anos, irmãos. Já teve dois sonhos sobre o arrebatamento e ela conta aqui. Eu já sonhei duas vezes com arrebatamento. A primeira foi de casas afundando e caindo e do nada as pessoas sumiam. Quer dizer, algum cataclisma estava acontecendo ali e junto com isso o arrebatamento. Meus pais sumiam. Tentei levar a gaiola dos meus pássaros. Olha que lindo. E é isso mesmo, Aranata. Tem preocupação com seus animais, né? E o sonho acabou. A segunda vez foi diferente. Jesus descendo com o trono. Ele desceu até chegar num prédio. E uma velha apareceu na minha casa e disse, Me enviaram para te buscar. Eu corri para o prédio para ir com Jesus. Nos dois sonhos, durante a volta dele, eu estava em casa. Eu tenho 10 anos. Acompanho muito Deus, sabe? Eu já vivi tantos milagres que se eu escrevesse seria um livro cheio de páginas. Deus abençoe você que está lendo. Muito obrigada, Isabelinha, por ter deixado o seu relato aqui. Que prazer poder receber o seu comentário e saber que tem uma noivinha aqui de 10 anos de idade. Que linda. Pois bem, queridos. Então, vamos à segunda situação. É a irmã Cristina Pinheiro. É um sonho rapidinho. Irmã Paz, nessa noite, eu tive um sonho. Visão. Foi muito rápido. Vi muito fogo. Eram chamas muito altas. Vi uma cidade em ruínas. Só não sei dizer onde será. Pois é, queridos. E já está acontecendo uma confusão lá por Ijael, né? Estou acompanhando meio que por cima, mas já está acontecendo uma confusão lá. É possível que tenha retaliação. Ok. Essa aqui é da irmã Verônica Freire. Muito obrigada, irmã, por ter deixado. Irmã, ontem eu sonhei novamente com muitas águas e ondas enormes. Mais alguém sonhando aí com essas águas que estão pra chegar. Esse aqui é do irmão Robson Ferreira da Silva, que está sempre compartilhando os sonhos. Muito obrigada, irmão. Sonhei com um relógio. Só que foi em 2018. Minha mãe, que faleceu em 2017, chegava pra mim e me dava um relógio. E eu perguntava pra que era. Ela dizia, vou marcar o tempo. E ele é curto. Então, essa é a mensagem, irmãos. O tempo é curto. Temos pouco tempo por aqui. Vai se despedindo aí de tudo que você tiver que despedir, porque falta pouco. Maranata. Então, esse aqui é da irmã Maria Alves, que também está sempre compartilhando os sonhos. E eu acabei encontrando alguma coisa assim parecida com o que ela havia falado. Hoje, tive uma visão da noiva. Enquanto descansava na hora do almoço, ouvia a pregação de um pastor que falava sobre Israel, ser o relógio do fim dos tempos. Ele lia a carta à igreja de Filadélfia. Eu, de olhos fechados, perguntava pra Deus se aquele ataque de mísseis que Israel fez contra a Síria nessa madrugada era o começo do fim. Então, quando ele leu, ele, o pastor, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Nesse instante, eu tive uma visão de duas mãos que abotoavam um vestido de noiva. Foi um flash. Mas, pra mim, a resposta, a noiva já está com um vestido no corpo. Maranata. Está chovendo aqui, irmãos, mas deixa vir porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente, meu Deus do céu. Então, o sonho da irmã, ela estava deitada, descansando um pouco da hora do almoço. Tinha uma pregação que falava sobre Israel, ser o relógio de Deus. E ela estava lá perguntando ao pai com relação a essa questão que aconteceu aí com Israel, essa confusão aí que Israel atacou, né? E aí ela pergunta se isso é o começo do fim. E o pastor fala, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. Então, logo em seguida, ela tinha a visão. A visão das duas mãos que abotoavam um vestido de noiva. Foi um flash. Mas, pra mim, a resposta. Então, eu peguei na internet alguma coisa parecida. É isso aí, queridas. A noiva já está com o vestido. Já colocou o vestido. E nós aguardamos com ansiedade esse grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Está faltando pouco. Ele está vindo, irmãos. O tempo, as situações, tudo ao nosso redor mostra isso. Que está faltando pouco. Maranata. O espírito e a noiva dizem, vem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.